Ei pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Fluttershy, novamente no canal do Loli Harrod. E hoje, meus amigos, estamos aqui no Taka Life World para decorarmos os quartos de alguns personagens de encanto. Então, vamos lá! Então meninas, eu vou começar decorando e o quarto que eu vou fazer é o quarto da Isabela! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha só, gente, decorei o quarto aqui da Luísa, mas o quarto dela não aparece no filme do encanto, né? Então eu decorei de acordo com o dom dela, porque a Luísa é forte. Então eu coloquei aqui uns pesos, umas coisas pra treinar. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei, gostei da cama, gostei dos treinos e tudo. Mas agora é a Fluttershy que vai decorar. E aí, Lolitas, agora eu vou decorar o quarto do Antônio. Vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ele ia falar com os animais E aí, o que acharam? Vou ficar aqui pra sempre Agora é a Pinkie Pie que vai decorar Agora sou eu Eu vou decorar o quarto da Mirabel E aí, o que acharam? 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 É bem fofo, principalmente Dessa almofada aqui Mas agora é a vez Da Rainbow Dash Agora é a minha vez, gente Vou fazer aqui O quarto da Tia Peppa Bora lá E aí, o que acharam? E aí, o que acharam? Olha só, gente, assim ficou o quarto da Tia Peppa Ele também não aparece no filme Mas eu decorei assim, mas eu decorei Mas eu decorei assim, de acordo com o dono, né? Porque dependendo do humor da Tia Peppa O tempo muda Então eu coloquei nuvens, arco-íris, essas coisas Até coloquei isso daqui Que sai chuva, gente? Que sai chuva, gente Olha isso, tá chovendo dentro de casa E isso daqui também Que sai neve Deixa o clima aqui gelado, né? Olha, gente E aí, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo Qual foi o cômodo favorito de vocês? O quarto da Tia Peppa O quarto da Mirabel O quarto do Antônio O quarto da Luísa Ou o quarto da Isabela E os beijos de hoje vão para Maísa e seu pai Bruno Para Laura Para Isla Araújo Para Ana Clara Gomes de Souza Para Maria Silva Para MLP Brasil Para Rê Para World of Games Para Melissa de Andrade E para Maria Fernanda de Cuiabá Beijos! E um beijo para todos vocês Tchau, tchau!